E aí mulher, esse vídeo aqui vai ser um revendo vídeos antigos barra como eu finalizava antes e como eu finalizo hoje em dia Tem muita coisa que eu fazia errado, inclusive eu ensinei aqui no canal errado Já peço perdão desde já Mas esse vídeo vai lhe mostrar que a finalização certa Com o mesmo produto tem muita diferença Então pode ser que você tá com problema de definição dos cachos Problema de ter um cacho bonito porque tá finalizando errado Então quer saber como finalizar tudo certo e dar umas boas risadas? Vem comigo Então eu vou usar esse creme de cabelo aqui que é da Skafe Que é a linha Caros Perfeitos Eu tô testando ele ainda, então por isso que eu não fiz resenha no blog Mas eu já tô gostando pelo menos nos primeiros dias que eu usei Mas como que eu faço? Isso era uma coisa que eu não entendi vendo o vídeo por que eu fazia isso Que era, eu saia do banho com o cabelo hidratado Com a toalha na cabeça e o cabelo enrolado Igual como eu já expliquei no vídeo Erros que você comete que faz o cabelo não crescer Eu vou deixar aqui nos cachos pra vocês E eu cometia muito esse erro E o que acontecia? O cabelo ficava todo seco Tipo, a toalha chupa toda a água do cabelo Até a hidratação que você fez E eu não sei por que os diários eu finalizava com o cabelo seco Não faz sentido nenhum Como eu não encontro sono eu finalizar o cabelo assim Não consigo Eu vou molhar com esse spray aqui Que é da mesma linha Só pra dar uma facilitada, né gente? Porque eu não tenho condições de finalizar o cabelo seco Se você faz isso, amiga, pode parar É agora E por que que eu secava o cabelo antes de finalizar Aí agora eu vou mostrar como eu finalizo o meu cabelo Ele já tá seco, tá? Aí eu vou partir ele no meio Eu prefiro secar ele com uma camisa de algodão Porque aí fica com menos frizz Porque aqueles felpuzinhos da toalha Faz com que você fique mais frizz ainda Vou usar esse daqui Que também é ótimo Só que eu tô testando ele agora ainda Então eu recebi a linha inteira Desculpa se você estiver ouvindo alguma música no fundo Aqui no meu vídeo não sempre resolve escutar pagode Bem na hora que eu tô gravando vídeos Então eu vou usar esse creme de cabelo aqui Que é da Escape Que é a linha Caros Perfeitos Eu tô testando ele ainda Então por isso que eu não fiz resenha no blog Gente, isso acontecia muito Sempre que eu ia gravar Tinha pagode lá onde eu morava Tinha briga Tinha gritaria Sempre... Gente, avião Quem é dessa época? Comenta aqui abaixo Sempre passava avião nos meus vídeos Que o povo achava que eu morava perto do aeroporto Porque acho que lá era rota Não é possível Olha como o mundo dá volta Isso foi uma das primeiras marcas A me mandarem produto de cabelo Com press kit Não era nem publi nem nada Talvez eu nem sabia que dava pra fazer publi E hoje já tem quase dois anos Que eu trabalho com a Scarf Contratada De testar os produtos Enfim, sou uma das embaixadoras da marca E olha que loucura, né? Quando que essa criaturinha aqui Desse videozinho aqui Ia imaginar Que isso ia acontecer um dia E não mudou, tá? É porque eu gravava Eu não tinha câmera nessa época Eu gravava com um tablet Que eu ganhei de presente E ele ficava trocando as cores das cores Porque minha parede no fundo Era muito gritante E ele tentava balançar a cor E vou aplicar em todo o comprimento do cabelo Tem gente que prefere Dividir o cabelo em várias partes E ir aplicando Mexa, mexa Eu prefiro aplicar só na metade do cabelo Depois na outra metade Porque eu acho mais rápido E eu dizia que gostava de aplicar assim, né? Tem gente que gosta de separar em mechas Em partes Mas assim é mais rápido Só que olha o que acontece Você tá passando creme aqui em cima, ó Tá vendo, ó? Você passou o creme aqui Só que essa camada aqui de baixo, ó Aqui tá sem creme Aqui tá sem creme Aqui tá sem creme Então seu cabelo vai ficar só com creme na parte de cima E embaixo não tem creme Isso aqui, ó Só puxar o cabelo Olha o que eu fazia, gente Eu puxava o cabelo assim E depois vinha fazendo assim Desfazendo todas as fitas da fitagem Ó, deixa eu desembarassar aqui Porque eu tô me dando agonia Com esse cabelo todo embarassado Que eu não embaracei no vídeo Não desembaracei no vídeo Aqui Eu passava creme Só que essa parte toda aqui de trás Tá sem creme, ó Sem creme nenhum Vai secar um fuar Antes de eu fazer algum penteado Então Deu partir ele de lado Eu jogo ele todo pra trás E parto aqui no meio E vou ativando os cachos É esse movimento aqui Que vai fazer com que o seu cabelo fique mais cacheado ainda Só assim, ó Aqui, ó Passei creme de pentear Não passei nenhum ativador Nenhum gel Nem nada E ativava só as pontas Tipo, não amassava até a raiz Era só as pontas Entendi porque eu jogo o cabelo todo pra trás Pra depois partir no meio de novo Não sei porquê E aí, ó Vou deixar secar assim no meio Deixar ele ficar quase seco Pra continuar Que o doutor ia dominando o vídeo Mas no meio Olha essa marcação Como que vai ficar no final do vídeo Tá o cabelo da maquilada aqui Pra ajudar essa cara Agora bora continuar Aí, gente Quando ele tá assim Mais ou menos seco Eu gosto de fazer assim, ó Eu já tô ensinando um vídeo aqui no canal Mas eu vou fazer de novo Eu pego ele todo pra trás Bem folgado, tá? Não aperta pra não marcar o cabelo Aí vou fazer aquela ativação de novo Bastante, bastante E vou prendendo um coque bem soltinho Isso é pra, tipo assim Quando você for sair de casa Você tá se arrumando pra sair de casa É pra você não sair de casa Pelo amor de Deus Me peço perdão Deixar, amiga Me perdoa Porque eu ensinei isso Não sei por que de arte Eu vou fazer Eu sei É porque eu não tinha secador Na época eu tinha que sair pra escola E aí Eu tinha medo De deixar o cabelo secar assim, ó Solto Porque ficava muito volumoso E cheio de frizz Eu não gostava E aí eu queria controlar o cacho E aí eu fazia essa Ordinariedade Gente, não é possível que eu fazia isso Eu ainda ensinei isso no YouTube, gente Peço perdão pra quem fez isso Aí como no vídeo Eu faço Pronto O cabelo já secou Já saí Fui no banco Resolver umas coisas O cabelo já secou Eu já fui sofrendo Do caminho do banco até em casa Porque, gente Olha isso aqui Pelo amor de Deus Não se dá pra ver de perto Eu vou soltar agora Porque no vídeo Eu esqueci de gravar o final, né Mas como eu sou mais profissional hoje em dia Eu lembrei Gente, eu saio Eu lembro de mim na escola assim, juro Você me lembra assim, não sabe? Com o cabelo assim? Tô com a produção aqui agora Gente, que estranho Como é que não serve o cabelo assim? Fica tudo liso aqui Aqui em cima não formava Ah, eu lembro dessa sensação De aqui em cima ser tão liso desse jeito E não formar cacho E embaixo e ondulado Formava no máximo um cachinho na ponta E a minha sala tá cheadíssima E aí eu tenho duas opções Ou eu uso o ativador de cachos puro Agora no cabelo Pra finalizar o cabelo Texturizar o cabelo Ou eu misturo um pouquinho dele Com um pouquinho do ativador Do creme com o ativador Aí também eu dou a sua opção Fazendo mecha por mecha Nas camadas do cabelo Assim eu garanto que todas as mechas Receberam um creme E aí aqui embaixo Que eu tenho pouca definição Eu ainda faço um pouco de dedo liso Em algumas mechas Que eu já ensinei aqui no canal também Como fazer dedo liso É uma texturização ótima Pra quem tá em transição E na hora de amassar, gente Eu amassa de baixo pra cima Até o final do cabelo Não amassa só a ponta não E amassa com vigor Não amassa tipo duas amassadinhas Acho que tá bom não Tem que amassar bem A diferença desse resultado Com os mesmos produtos Só que com a finalização Da forma correta Tá? Caixos definidos Soltos Volumosos Sem pesar, ó E aqui ele nem secou completamente Eu só sequei ele uns 80% Com o difusor Amassei mais um pouco Mas ainda tá um pouco úmido aqui dentro Mas ainda assim Olha como que ele tá definido Conhece alguém que também tem problemas Pra finalizar o cabelo Não consegue aceitar o cabelo cacheado Porque fala que é volumoso demais Indefinido demais Manda esse vídeo pra ela Pra ela aprender as melhores dicas De como finalizar o cabelo E é claro Se você é novo por aqui Se inscreve Pra não perder as próximas dicas de finalização Porque com certeza Essa semana você encontra A sua finalização perfeita Pra agarrar a mão por ela Porque sério Cada cabelo encontra a sua própria finalização E aí você nunca mais vai ter problema Com o seu cabelo Deixe seu like Porque é muito importante E comenta aqui abaixo Outros tipos de finalizações Que eu saio aqui o teste Eu leio tudo Um beijo Até amanhã E tchau Gente, alguém quer finalizar o vídeo hoje? Vem aqui ali Meu sobrinho Dá oi Oi Manda dar o like Como é que eu finalizo o vídeo? É... Dá like Se inscreve Compartilha E o que mais? Siga ela nas redes sociais Arrasou Próximo YouTube da família Tchau, tchau.